Salve, salve minha família! Rafael e Alipê começando mais um vídeo novo aqui no canal Bom, rapa, no vídeo de hoje, mano, vai ser o seguinte fato, vai acontecer o seguinte fato Vamos estar indo em outra cidade com o Golzeira, que não é meu, é do meu pai Pra pegar um brinquedinho novo, fechou? É isso mesmo, rapaziada Conquistamos, vamos lá buscar um novo brinquedo, vamos lá buscar um novo projetinho que vai vir aqui no canal, fechou? Então família, antes de tudo, mano, já deixa seu likezão e se você for novo aqui no canal, já se inscreva e ativa o sino das notificações Pra vocês receberem todos os nossos conteúdos, tanto de moto quanto de bike Aliás, essa daqui, ó, já tá quase finalizando o projeto dela, hein? A outra tá pendurada e agora a gente vai ir lá buscar outro foguete Não sei o que que é, vou deixar a dispor de vocês aí, a descobrir nos comentários aí Comenta aí embaixo do vídeo o que vocês acham que é o novo brinquedo, fechou? Então acompanha a nossa viagem aí, mano, eu vou estar indo lá com o carro, fechou? Porque não é uma trajetória tão pequena, tá ligado? Mas a gente vai lá e é isso, rapaziada Então vamos meter em marcha Como vocês viram aí, vai com o carro, mano Vamos até ligar aquele aqui já Marcha Mano, eu não vejo a hora de pegar um carrinho pra mim também, mano Esse aqui é do meu pai que pega emprestado, tá ligado? Mas é isso, mano Vai meter em marcha Aí vai ver se nós conseguimos gravar nós aqui, mano Vamos até colocar um somzinho pra nós ir escutando Aquele modelo Então acompanha nós aí Que já já nós tá com o brinquedo novo aqui no sofá No banco ou na traseira lá no porta-mala Ih, mas aquele pneu ali vai atrapalhar, mano Mas é isso aí, vamos meter em marcha Estamos saindo aqui da nossa city, fechou? Ô, filha da mãe Estamos saindo aqui da nossa city agora Vamos ali passar abastecendo o posto Vamos colocar uns ventão de gasosa Daquele modelo Já vou colocar até um somzinho aqui pra nós curtir É aquele jeito, mano Marcha Mano, se caso tremer a imagem Na hora que tiver aqui, ó Tá ligado? Gravando É porque treme e não tem nenhum apoio aqui pra segurar a câmera Fechou? Mas é isso aí Eu acho que nós tínhamos tudo Isso é a história It's written on the wall Of what you did What I did And more than a letter to each other Go wipe out What's on my mind It's been a while Since I could Hold my head up high Now I know I can't take it anymore Cause I'm Feeling that I'm lost Inside Trying to get over you Cause I'm Feeling that I'm lost Inside Trying to get over you Over you Over you Over you Over you I Need to let go I still wish you The best for tomorrow Of what you felt What I felt Is totally different From each other This delusion Caught in our hearts It's been a while Since I could Hold my head up high Now I know I can't take it anymore Cause I Feeling that I'm lost Inside Pronto, minha rapaziada Cheguemos aqui na city Já onde a gente vai pegar O foguetinho novo Fechou? Mano, essa cidade aqui A gente já veio pegar uma bike Fechou? A Viking Vermelha Pra quem não acompanhou, mano Encosta aí no canal Aí dá uma pesquisada Que vocês já vão ver A gente tá vindo aqui nessa cidade Pegar outro foguetinho Fechou? Aí eu quero saber de vocês, mano O que vocês acham que eu peguei? Fechou? Então, família Em breve vocês já vão ver O que eu peguei Demorou? Então vai acompanhando aí, mano Já deixa seu likezão Se você for novo aqui no canal Já se inscreva, demorou? E marcha Aí, família Já estamos chegando já, mano Vai tá aqui O local é aqui, ó Fechou? Ah, que espera esse carro aí atrás Vou virar aqui agora Nessa rua aqui, mano Agora vai encostar ali Pegar, demorou? Assim que ela estiver aqui, mano Com nós no carro Que a gente já volta com vocês Voltando pra casa Fechou? Boa, minha rapaziada Aí Acabamos de pegar o brinquedinho novo Demorou? Ele tá aqui na minha frente Na verdade, atrás de mim, né? Não na minha frente Mas tô olhando pra ele Mano Vocês vão se surpreender, fechou? Então nós estamos aqui agora No posto da cidade Abastecendo O famoso Dailão Naquele modelo E vamos meter marcha pra casa Demorou, minha família? Então vai acompanhando Nossa volta aí Que Deus nos acompanhe E Mais um brinquedinho Mais uma etapa aí Concluída, fechou? Tamo juntão Quem acompanhou até aqui E vai acompanhando até o final aí Que nós vamos Acelerar pra pista É nóis Bom, dando tchau pra cidade Até mais Itatinga Tamo junto Vai acompanhando nós aí, rapá Fui Uh-huh Uh-huh Ah-huh Ah-huh Cause I'm Feeling that I'm lost Inside Trying to get over you Cause I'm feeling that I'm lost If I'm trying to get out of you Well, my family, I've arrived at home, thank God, I'm saved And now we're going to position ourselves here, we're going to do some stuff here to remove the thumb I'm going to give you a spoiler, I don't know if you'll be able to see it It's a bike, there's a bike there, I think it's zero, I don't know, I'm going to position ourselves here and remove the thumb Demorou rapaziada, o próximo vídeo vai ser mostrando o nosso novo foguete Demorou? Estamos quase batendo 160 mil inscritos aqui no canal Então mano, não deixa de se inscrever se você for novo E ativa o sino das notificações também E também, já deixa seu likezão no vídeo E também já compartilha com seus amigos E deixe seu comentário embaixo do vídeo aí Fechou? Então é isso rapaziada, Rafael LP, o mais chave do Youtube Vou finalizando o vídeo por aqui É nóis, fui!